Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, chegou ao Brasil hoje, logo no início da manhã. Ele desembarcou na base aérea de Brasília. Daqui a pouco, ele se reúne com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Neste encontro, eles devem falar sobre o aluguel da base de lançamento de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Outro assunto que deve entrar na pauta é a crise migratória na Venezuela e também o caso das crianças brasileiras que estão afastadas dos pais nos Estados Unidos. Ainda hoje, o governo brasileiro oferece almoço no Itamaraty à comitiva norte-americana. Também hoje, o presidente Michel Temer sanciona a lei que institui no calendário brasileiro o Dia Nacional da Imigração Chinesa. A data será celebrada em 15 de agosto e faz referência ao dia oficial da chegada de chineses ao Brasil em 1900. Também hoje, o presidente Michel Temer anuncia medidas para o fortalecimento da agricultura familiar. As novidades serão implementadas ao Plano Safra Plurianual 2017-2020, lançado no ano passado. O plano é um conjunto de ações para o fortalecimento da agricultura familiar e possui 10 eixos de atuação. São iniciativas que oferecem segurança jurídica da terra, com titulação e regularização fundiária, seguro da produção, ações para o semiárido, assistência técnica e extensão rural, entre outros. Com o novo plano, o presidente Michel Temer deve reafirmar o compromisso de dar créditos mais baratos aos agricultores familiares. A ideia é ampliar a produção desses agricultores, que já são responsáveis por mais de 70% dos alimentos que chegam todos os dias às mesas das famílias brasileiras. Para se ter uma ideia, são mais de 4 milhões de famílias agricultoras, o que representa 84% dos estabelecimentos rurais do país. O setor responde por 7 em cada 10 postos de trabalho no campo. A arrecadação de impostos e contribuições federais em maio ficou acima dos 106 bilhões de reais, uma alta de quase 6% acima da inflação em comparação ao mesmo período do ano passado. Foi o melhor resultado para meses de maio desde maio de 2015. No acumulado do ano, até maio, a arrecadação soma mais de 600 bilhões de reais, um crescimento de 7,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Um tema que mexe com a vida de muita gente. Todos os anos, o governo promove a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. A ideia é encontrar as melhores soluções para enfrentar o problema. 100 milhões de reais já estão garantidos para o atendimento a usuários de drogas. Luta e muita superação. Há 10 anos sem consumir drogas, este servidor público do Distrito Federal conta que a primeira experiência com entorpecentes foi aos 11 anos de idade e acabou durando mais de 20 anos. Quando eu não aguentava mais viver, porque depois da prisão eu fiz a volta ao uso, eu pedi ajuda e fui para uma comunidade terapêutica. A história do Henrique é semelhante à de muitos brasileiros que conseguiram vencer as drogas. Exemplos como o dele foram compartilhados com mais de 300 pessoas durante a cerimônia de abertura da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, realizada em Brasília. Aqui no Ministério da Justiça, especialistas e ex-usuários vão debater e buscar soluções que ajudem a implementar ações eficientes no combate ao uso das drogas. Para o ministro da Justiça, Torquato Jardim, este é um tema que demanda diálogo da sociedade civil. É repressão sim, é eficácia o poder judiciário sim, mas é saúde, é educação, é crescimento econômico, geração de oportunidade de trabalho. O ministro também defendeu as comunidades terapêuticas como uma das alternativas de quem busca tratamento. Este ano foi lançado o edital com investimento de mais de 87 milhões de reais para acolher 20 mil usuários por ano nessas comunidades. O tratamento é caso a caso, não é um tratamento coletivo que resolva tudo a todos. De modo que nós temos que, enquanto governo, proporcionar a cada um e a cada grupo o melhor tratamento possível. Em alguns casos será a comunidade terapêutica, porque reúne a família. Esse é o primeiro dado importante da comunidade terapêutica. Ela acolhe a família, o tratamento é feito em família. Existe vida após as drogas. Essa falácia que tem da sociedade em dizer que uma vez dependente químico, sempre dependente químico, que não há recuperação, isso é mentira. O Brasil vai trazer da Europa 50 ararinhas azuis. As aves brasileiras correm risco de extinção. O acordo histórico para trazer as ararinhas azuis foi fechado com organizações da Bélgica e da Alemanha pelo ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte. Ele participou da inauguração de um espaço dedicado às aves em um zoológico da Bélgica. Nesta quinta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, participa da inauguração do Centro de Preparação para a Reprodução e Reintrodução da Ararinha Azul em Berlim, na Alemanha, criado especialmente para preparar as aves para o retorno ao Brasil. A ararinha azul é da Caatinga e é considerada uma das aves mais ameaçadas do mundo. Existem hoje 11 ararinhas em território brasileiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto